Fala galera, aqui tô eu mais uma vez com vocês, trazendo um vídeo aqui sobre a força coletiva do time, tá rapaziada? A gente vai ver aí a teoria aí que muita gente fala que o jogo tende a puxar pra aquele time que tem uma força abaixo ali de 3 mil, tá galera? Abaixo de 3 mil a gente já sente essa diferença e a gente vai tentar confirmar ou comprovar isso aí. Então vamos aqui pro time. Esse é o meu time, rapaziada. Como vocês estão vendo, o meu time aí é um time, tem algumas cartas mais ou menos aí boas, tá? Mas sem muito exagero, tá? Foi a galera que me ajudou aí. Tem 3.118 de força, tá? O time que a gente vai fazer o experimento é esse aqui, tá? É um time que eu... Galera, mano, vocês não vão acreditar, mas eu quase não consigo montar esse time aqui com uma força abaixo de 3 mil, tá galera? Pra vocês verem, tá? Não sei como que os infelizes conseguem fazer ali pra jogar com um time de 3 mil e 800... 2 mil e 800, tá? 2 mil e 800 e alguma coisa, mas tá aí, galera. E os caras não é novato, tá? É cara antigo, bota o time ali com 2 mil, 950, 2 mil e 800. Tá aí, eu me esforcei e consegui baixar aí abaixo de 3 mil. A gente também mudou o técnico, tá? Tá aí os jogadores. Lembrando, todos os jogadores aqui são gratuitos que a própria Konami deu para o jogo, tá? Se tiver alguns desse pior TW aqui, é algum giro que eu dei aí, aí ganhei alguns aí. Mas esse aqui não vai influenciar, a gente não gastou grana. Tudo em jogo. Essas cartas aqui foi tudo do jogo, tá? Então a gente vai fazer... Como que eu vou fazer esse experimento, rapaziada? É, eu tô na terceira divisão. Lembrando, terceira divisão já é chumbo grosso, tá? A gente aí tá com umas 10 derrotas aí. 4 vitórias e 3 empates. Estamos meio completar, ruim pra nós aqui. Mas a gente vai fazer esse experimento aqui. Como que vai funcionar? Eu vou fazer um MD5, tá galera? 5 partidas pra nós ver aí, tá? Porque uma partida, galera, não dá pra anotar nada, tá? Uma partida não vai dar pra gente tirar a conclusão. 3 partidas, daria pra tirar uma conclusão. Mas vamos pra 5 partidazinha, tá? Aí a gente vai trazer o resultado no vídeo aí, pra não ficar longo. Mas a gente vai trazer o resultado das 5 partidas, tá? Vamos puxar a primeira partida aqui. Pronto, conseguimos aqui. A primeira partida aqui já foi aceita, tá? Matador. Olha o time do cara, tá vendo aí, rapaziada? 3.155, tá? Chave Alonso contra-ataque, né? É comprada aí nessa carta. E a gente tá com o treinadorzinho lá, né? Aquele que vocês viram já. Nosso time é esse, tá? Já viemos com o jogadorzinho aqui, seta baixa. Bom, vamos dar início aqui ao nosso experimento, né? A primeira partida das 5 partidas que a gente vai jogar aí. Um MD5, beleza? Assim a gente vai ter aí uma melhor noção ali. Uma melhor comparação se vai haver manipulação, tá? Bom, rapaziada, eu vou aqui bater um papo com vocês, né? Enquanto o jogo rola. E vocês vão ver aí ao decorrer dos jogos que for rolando o que tá acontecendo, beleza? A gente já fez aí as 5 partidas, tá? Agora eu quero só comentar pra vocês aí o que é que eu achei do experimento, tá? Primeiro eu gostei do experimento, tá, galera? Foi um experimento muito bom. Foi bom eu ter feito esse teste, que aí abriu mais a minha mente, né? Sobre aí algumas coisas do jogo, né? Relativo aí à manipulação, né? E outras coisas que rolam no jogo, né? Alguns bugs, né? Eu falo bug, galera. Mas é jogada que a galera aí fala que não é bug, né? Aquela jogada que macete, né? Que o cara tem os macetes ali de fazer alguma jogadinha. Que a gente fala bugadinha, tá? O jogadinha é bugadinha. Essas paradas, né? Mas tem vezes, cara, que eu acho que é bug do próprio jogo. No caso, o Kiki-Off, mano. O Kiki-Off, cara, eu acho que é um erro do jogo, mano. É tipo assim, é um benefício. É pra beneficiar aí já o adversário, né, mano? No caso, o que eu acho sobre o Kiki-Off? É aquela parada, às vezes, do cara ser um cara iniciante, tá jogando ali, não sabe jogar tanto, vai jogar com um cara que joga melhor que ele. O cara faz o gol, ele dá aquela desanimada, e o jogo rapidamente facilita pra ele aí. Aí sai o primeiro gol aí do adversário, né? Pois é, aí o jogo facilita ali pro cara conseguir o empate, né? E não desanimar ali e continuar jogando, entendeu? Geralmente eu creio muito nisso, tá ligado? Muito isso mesmo. E tanto é que a gente percebe, mano, que o jogo tá ali te segurando, entendeu? Muitas vezes ocorre isso comigo. Ah, mas eu vi um... Eu vi... Esses dias eu vi no cast que tava rolando da PS2, o rapaz lá falando que... Ah, é porque não sabe defender o Kiki-Off. E, cara, até saber defender, o cara pode saber defender, mano. Mas tem hora que não dá pra defender, entendeu? Não tem hora que não dá pra defender. Porque, tipo assim, os bonecos travam, não respondem os seus comandos. Ah, barra, bota a barra azul, bota as duas barras azul. Mesmo assim, essas duas barras azul, cara, é só pra deixar o time recuado. Não vai fazer os bonecos automaticamente se movimentar, entendeu? Não, porque a parada no Kiki-Off ali, que rola, basicamente seus bonecos ficam meio que pesados e travados, entendeu? Isso como se fosse um script do próprio jogo, entendeu? Assim, na minha opinião, né, mano, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião, e você que tá assistindo esse vídeo agora vai ter a sua opinião, entendeu? Mas é desse jeito, tá ligado, galera? Voltando aí a analogia aí, tá, galera? Do Kiki-Off. Mano, aí como é que fica, galera? É isso, rapaziada. Os bonecos travam, né, mano? É o que pra mim acontece comigo, tá? Se com ele, talvez, for uma coisa mais fácil dele conseguir fazer o procedimento ali de movimentar, né? Lembrando, mano, essa partida aqui foi complicada. A gente sentiu muita força, o time do cara tinha muita força, tá? E o que eu fui notando ao decorrer dessa partida, né? Lembrando que eu já tô só batendo agora um papo com vocês aqui em cima do vídeo. Quero que vocês curtam esse tipo de conteúdo que eu tô trazendo, assim, nesse jeito aqui, tá? Às vezes de comentar aí o que rolou, tá? Voltando assim, galera, mais outra coisa que eu quero comentar com vocês também sobre lags, tá ligado, também? Sobre piso, jogos pesados. Comigo tá acontecendo muito de, às vezes, eu tá ganhando ali o jogo de boa mesmo. No segundo tempo ali, passando ali dos 10, 20 minutos, automaticamente ali o jogo fica muito pesado. Geralmente, quando volta de um pause, tá? Isso aí é muito esquisito, tá? A gente não sabe se o cara manipulou ali, se o cara agiu de má fé transferindo pra rede de Wi-Fi, tá? A gente não sabe a comunidade que tem, né? Tem muita gente que faz isso, mas também, como eu falo, né, mano? Tem gente honesta que não é que faz isso, não é que ele faça isso. Às vezes é o próprio jogo, servidor do jogo ruim pra caralho, acontece isso aí também, tá? Todo mundo sabe, né? Todo mundo que joga aí sabe que acho que um dos piores servidores que tem pra game, assim, de jogo mesmo, né? É a Konami. Voltando aí que eu tive um contrato a tempo, rapaziada. Mas aí, voltando pro papo, pois é, rapaziada, aí tem esses, vários, esses problemas com o servidor. É, lags, jogo trava, mas tudo envolvido mais puxando pro servidor, né? Que servidor muito ruim da Konami, todo mundo sabe, né? Como eu já acabei de comentar. Mas, eu acho que o jogo se torna mais ruim e mais complicado por causa disso, tá? Do caso dos próprios servidores, né? Porque, inclusive, pra galera que mora no Nordeste, né? Como eu moro no Nordeste, o jogo, o meu King aqui fica ali entre 48, 50 e 60 ali, tá? Então, quer dizer, eu já tenho um pouco de desvantagem jogando com os caras do Sul, né? É, hoje e meio, ontem mesmo eu tava jogando uma partida com um cara, mano. Se você ver, a partida tava muito pesada, tá ligado? Pesadíssima mesmo. Pra você virar os bonecos era um sacrifício. O cara só parece que o cara quer quebrar o controle quando ela virar os bonecos de um lado e pro outro. Fazer um comando demora um pouco, tá ligado? E, tipo assim, e o cara, mano? O cara dá pra ver que ele era do Sul, tá? Ele tava com o time do Sul. O cara tava driblando, mano. O cara tava fazendo toque duplo. O cara tava fazendo uma breira. Tipo assim, o cara tava... Mano, parecia que o cara tava jogando num tapete. Eu tava jogando naquele escapudearia, tá ligado? Então, tipo assim... Isso aí, eu... Em relação a isso aí, era o quê? Basicamente, mano, eu tava jogando bem atrasado pra ele, entendeu? Tipo assim, pra ele tava lisinho, mas pra mim tava pesado. E sempre ele tava ali com uma vantagem em cima, nem por causa do King, né? Isso acontece... Eu já percebi... Eu falo isso porque eu joguei muito FPS e sempre eu tinha desvantagem um pouco, né? No FPS. Tipo assim, geralmente a gente... Quando a gente aparecia num... Tipo assim, vamos lá. Eu tô jogando num jogo FPS que desfiro. Eu tava com o que quando eu botava a cabeça, assim, pra atirar. E às vezes o cara... Quando o cara atira. Às vezes quando eu ia botar e quando eu voltava pro cover, eu tinha levado o tiro. Dentro da parede, parecia que eu tinha levado... Pra mim, eu tava já atrás do cover, né? Escondido, mas só que o cara tava aparecendo ali ainda. E tipo... Tá ligado? E ele me matava. E às vezes eu falo... É, eu morri escondido. Mas tipo assim, era tudo por causa do meu grupo, entendeu? Porque o cara tá mais... É, o cara de São Paulo, essas coisas. O primeiro do cara tá 5 ali. O meu 50, 48, tá ligado? Então, tipo assim... Isso aí também eu acho que influencia um pouco no jogo, né? Na gameplay, tá? Claro, tem a manipulação. E eu acho assim... Eu acho, né? Pra mim, minha opinião, a gente do Nordeste sofre mais com manipulação do que a galera do Sul. O Sul também sofre mais, só que pra nós é mais ruim. Porque a gente fica um pouco atrasado e o jogo ainda facilita pros caras que tá no Sul ali, que jogam mais liso, né? Joga, mora perto do servidor ali. Sempre que o servidor é uma égua, mas mesmo quem mora perto, você vê que o jogo flui mais, né? Então é isso, rapaziada. O que eu tenho a falar, né, mano? Sobre a manipulação do jogo. Existe mesmo, tá? Existe demais, tá? Mas, voltando aqui pro nosso teste que a gente fez aqui, né? Nosso experimento. Nesse experimento, galera, eu fiz os 5 jogos, né, galera? E se, tipo assim, não ganhei nenhum dos jogos, né? Teve um jogo que eu quase que chegou muito próximo de eu ganhar, tá? Mas muito próximo de eu ganhar, rapaziada. Só que o cara virou o jogo, mano, tipo, aconteceu o que eu falei com vocês, o jogo ficou muito pesado, entendeu? Muito pesado pra mim. E eu tava ganhando de 2x0 no camaradinha, tá? O camarada empatou. O camarada fez o primeiro, né? Todos os encontros em este estádio. Eu dei uma bobeira, mas o jogo lag me atrapalhou. Aí, o cara conseguiu fazer o primeiro, depois fez o segundo. E nos acréscimos, né, mano? Aquela parada do bug. E ainda tem isso, né, galera? Tem o bug dos acréscimos, mano. Que, tipo assim, você tá no finalzinho ali, mano. No finalzinho do nada ali, mano. Tipo, tá vermelhinho já, aparecendo o acréscimo. O acréscimo já tá morrendo. E o cara chuta uma bola é gol. O cara chuta de posta é gol. Os caras... Todos os chutes possíveis, mano. Se tiver no acréscimo, entra a bola, tá ligado? E, tipo assim, o cara cruzou uma bola ali, mano. E, tipo, virou, mano. Me ganhou. Se fosse o único jogo que eu ia ganhar, o cara virou ali, tipo, o jogo... Mano, o jogo. O jogo ajudou pro cara. E o que foi que eu... Tirando o que foi que eu vi do... O que é que a gente fala sobre o experimento? Cara, o experimento teve manipulação, só que não foi pra mim, tá? Eu joguei com o time sempre abaixo de força, abaixo... Mais de 100 pontos abaixo dos caras, tá? Meu time tava ali com o quê? Um, dois mil. 996 de força. Não consegui deixar menos, né? Teria que botar muita cartinha... Mishuru tinha pra botar e eu não ia fazer isso, tá? Eu peguei as melhores cartas que eu tava vendo ali de graça, que a Konami deu, tá? Pra ver se também teria tempo ali pra nós... Pra fazer esse experimento. Ver se ia puxar ali por causa que as cartas eram... Foi, né? Mas mesmo assim, não rolou, galera. Não rolou. Rolou algumas... Eu vi que senti que às vezes o jogo deu uma puxada pra mim, mas mesmo assim, não foi essas coisas. Como puxou pros caras também bastante. E os times dos caras sempre bem mais fortes que o nosso. E o nosso muito mais fraco. Mas mesmo assim, tá aí, ó. Tá passando o time agora. O cara tem 3.100 e 84 de força. E nós ali com 2.900 e 96 ali tá, tipo, bem abaixo, né, mano? Com basicamente ali quase 200 pontos de diferença. Então, a gente... O que que eu posso falar, galera? Cara, existe manipulação, mano, mas... Eu acho, tipo... Basicamente, mano, eu não sei como é que é o... Eu não sei como é que é o... Como que a gente fala, rapaziada. É... Como que a Konami consegue fazer aí essa manipulação. Eu só sei que... Basicamente é... Basicamente é... É a Konami, ela... Eu não sei o critério que a Konami usa, né? Pra fazer esse negócio do puxar ali pra um ajudar o outro, tá ligado? Mas sei que... É... 5 partidas, cara. Não, ela não me ajudou em nenhum momento. O meu time sempre pra força abaixo. E eu perdi todas as 5 partidas. E só de goleada. Um único jogo que eu senti que não... Não teve manipulação. Mas no final a gente viu os bugs lá que pode ter sido manipulação. E o cara virou, saiu 3x2 ali. Mas o resto, galera, a gente... Não consegue ver, identificar ali como que ela faz... É... Essa parada de... O critério, né? Tipo... Ah, eu tô com menos força e ela vai me facilitar pra mim ganhar dos caras que tem um time mais forte. Não, tá ligado? Então, tipo assim... Não dá pra entender muito isso aí. O experimento foi feito. Não fui ajudado, né? Teve manipulação. Teve. Teve sim. O selo de manipulação tá aí. Teve muita manipulação, mas não foi pra me ajudar. Eu acho que foi 0. Foi dificultar pra mim, né? Galera, terminada a partida. 7x0, né? O que é que vocês acharam aí desse experimento, rapaziada? Obrigado aí pela audiência. Tô muito junto. Até o próximo experimento ou o próximo vídeo. Fumos, nóis! Valeu! Fiquem com Deus! Beleza! Fui! Então, vamos lá.